Música Oi meus lilis náticos, estão cansados de me ver com a mesma roupa, com a mesma camisa porque eu aproveito pra gravar logo 3, 4 vídeos logo de vez para não me atrasar, tá? Porque senão a preguiça bate, vem a dorminhoca de novo E aí galera que assiste o canal Minha Mãe E aí galera que assiste o meu canal Windows Nunes Eu vou ter uma pergunta só, tudo bem com vocês? E aí, tudo bem, como vai? Tchau, eu quero gravar Tá vermelho Palhaço Bom gente, o vídeo de hoje é sobre Elas Calma, deixa eu virar aqui, agora vai Elas Tampa laranja, tampa azul Tampa laranja, tampa azul Tampa laranja, tampa azul Essa tá vazia, essa tá cheia Essa tá vazia, essa tá cheia Mas é menina, eu vou fazer uma comparação Da 2 Maioneses da Salon Line Tá? Só pra dizer, não é comestível Então vamos lá, tá? Primeiramente no preço Essa aqui Eu paguei 17 pontos Essa aqui Eu paguei 15 reais Essa daqui Tem tudo que meu cabelo gosta Porque ele é vagabundo e adora o proibido Essa daqui É light Tem tudo que meu cabelo Não tem o que meu cabelo gosta Que são os proibidos Tá bom? E ela é liberada pra quem faz Lanul, lampu, lantul, lampu Lanul, lampou Tá? Esse lão aí Que eu também não consigo pronunciar esse negócio direito Vai assim mesmo Tá? Não vou tentar não Vai na brincadeira mesmo Então, vamos começar a falar sobre a Laranja É a que eu tenho mais afinidades, tá? E é a que eu estou namorando, né? A toa, que eu já tô no segundo pote E Só dá pra uma aplicação Já tá acabando Vai ser o meu cabelo A outra já quer roubar a minha maionese Ó, gente, participação especial Eu e Belinha Ah, pra menina da de Belinha Belinha tá passando dias aqui É Até a dona dela voltar, né, Belinha? Olha que coisa linda, gente, ó Não é bonita? Mais bonita que todo mundo aí Que tá assistindo vídeo Sim, agora tchau Tá bonita Bom, meus amores Tem resenha dela no canal aí pra vocês, tá? Da maionese Da tampa laranja E ela contém Tudo Todos proibidos, tá bom? Ela contém Silicone Tá? E aí vai Tá bom? É Pra cabelo crespo Ele é um mix de óleos E proteína do ovo Tá bom? Assim como essa daqui Deixa eu botar aqui É... A descomposição dela É... No caso, essa daqui Ela contém óleo de... Ai... Anda lá Que é rica em vitamina C Tá? Proteína do ovo E de de oliva Essa daqui Já tem óleo de abacate Proteína do ovo E de de oliva Eu prefiro mais essa aqui Pelo meu cabelo Ser super Ressecado Então, por isso Que a minha preferência É sobre essa aqui Da tampa laranja Tá? Por quê? Porque ela nutre mais O meu cabelo Por ela conter Óleos Tá? E proibidos Do que a da tampa azul Tá bom? Mas eu gostei também Da tampa azul Tá? Mas eu gostei Gente, eu tô dando A minha opinião Em relação ao meu cabelo Tá bom? Eu gostei mais dessa aqui Por esse fato De ela nutrir mais Os meus fios Do que o da tampa azul O da tampa azul Eu já usei ela Duas vezes Tá? Ela ainda tá cheia E eu usei ela Como máscara E não como Unequitação Tá? Já essa aqui Eu já uso ela Como unequitação Esse meu segundo pote Tá sendo usado Para unequitação Eu tô passando ele Bastante nas pontas E dormindo com ele No cabelo Tá hidratando mais Do que essa daqui Que eu fiz o teste Pra fazer unequitação E eu não gostei Porque não vi Tanta assim É... Melhora no meu ressecamento Como eu vi na de lá Tá bom? Como eu já falei Ela é liberada Tá? E é nutrição De tirar o fôlego Ressecamento Jamais E ela é sem silicone Já essa daqui Tem o cilí Tá bom? Então Pra quem tá aí Nesse negócio De proibidos Que eu não tô usando Proibidos Que isso e aquilo outro Eu recomendo Vocês usarem Essa daqui Da tampa azul E a pergunta Pra quem tem vontade Pra quem tem filha Tá? Que é muita pergunta Também Que eu recebo E tá achando Que ela tá com o cabelo Bastante ressecado Pode usar Gente Sem medo Abusem Das maioneses Que é maravilhosa Então Gostei muito Das duas A única coisa Que eu não gostei Que eu achei Diferente É que ela não tirou Tanto assim O ressecamento Como essa daqui Tirou Tá? Mas Fica aí a dica Pra vocês Das duas maioneses Tá bom meninas? E até o próximo vídeo Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau tchau